Olá, meus queridos seguidores. Hoje, segunda-feira, é dia de resgatar 1 milhão de Quai Golds. Será que a gente não foi tapeado, não? Vamos confirmar isso agora. Eu vou resgatar esse 1 milhão de Quai Gold e mostrar para vocês quanto eu ganhei. Eu quero que vocês comentem aí também no comentário quanto que vocês ganhou, hein? Não esqueça de comentar. Vamos todo mundo interagir. Vamos lá, resgatar agora. Vamos lá, parabéns. Clique para receber bônus. Receber agora. Vou apertar aqui em receber. Está meio bugado aqui. Deixa eu apertar de novo aqui para apertar em receber. Agora foi. 2.550. Na moral, não estou acreditando nisso não. 2.550. Móis expectativa para ganhar só isso. Não é brincadeira. Vou colocar Entendi aqui e vou converter para ver quanto que dá isso aqui. É muita brincadeira. Eu ganhei 2 mil e pouco. Eu já tinha um pouquinho aqui. Foi para 6.552. Eu esperava receber uns 10, 20 mil Quai Golds. Porque divide com várias pessoas. São muitas pessoas que dividiram. Mas só isso. Vamos converter aqui. Vamos ver quanto que dá isso aqui. Eu ganhei 0,65 centavos. Aquele negócio lá ia dar mais ou menos 2 mil e pouco. Ia dar por volta de 24 centavos, 27. Depende de cada pessoa de quanto ganhou. Ia dar 20 e pouco centavos. É muito pouco, né? Vou estar convertendo aqui esses valorzinhos. Fazer o quê? É o que está tendo, né? Vamos para 81 centavos. É o que está tendo. E você? Ganhou quanto? Comente nos comentários. E até a próxima. Se ficou frustrado, também comente aí nos comentários. Até a próxima. Fui.